Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, gente, o número de casos de Covid-19 aumentou na última semana em Três Lagoas, por isso a Prefeitura destaca a importância de continuar com os cuidados de prevenção e também da vacinação. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente sobre esse aumento de casos de Covid aqui em Três Lagoas. O número de casos positivos da Covid-19 registrados em Três Lagoas na última semana teve um aumento de 68% quando comparados aos sete dias anteriores, passando então de 19 para 32 casos, de acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Em Mato Grosso do Sul, foram cerca de 300 novos casos notificados e dois óbitos. E para falar sobre esse novo cenário da Covid-19 aqui em Três Lagoas, eu tô com o doutor Vinícius, que ele vai explicar um pouco melhor pra gente sobre essa situação. Então, Vinícius, eu gostaria de agradecer por estar aqui com a gente hoje, né, esclarecendo um pouco as nossas dúvidas. E eu queria saber como que você explica esse novo cenário, esse aumento que teve agora. O que se deve isso? Essa é uma tendência mundial, na verdade. O Brasil já vem registrando aumento de casos já há mais de meses. Uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo, a Ômicron ainda tá aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva, inclusive, de aumento importante. Somada à presença dessa nova variante, dessa subvariante, a gente teve aí o feriado, né, de novembro, onde muita gente viaja. Estamos tendo as aglomerações aí de Copa do Mundo e a tendência é que isso faça com que os casos aumentem bastante. E para o pessoal que tá querendo fazer teste, qual a importância de fazer esses testes? Como que as pessoas podem ter acesso a eles? Nós temos hoje 10 unidades de saúde aqui no município, mais uma unidade de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente pra pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então, o que a gente recomenda? A pessoa tá gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, ficar sete dias em isolamento a partir do início de sintomas e sai depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir sete dias de isolamento. Certo. E por conta desse novo cenário, a Secretaria aqui de Saúde, ela tá pretendendo fazer alguma outra ação, reforçar, né, esse cuidado que a população tem que ter nos próximos dias aí? A gente tá fazendo algumas ações no sentido de fortalecer as nossas unidades, vamos tentar trabalhar de novo, novos treinamentos com os profissionais, muita gente saiu, muita gente entrou, acaba que às vezes a gente vai se pegando pela rotina, vai deixando a Covid um pouco de lado, então vamos reforçar novamente a importância da testagem, do isolamento e da abordagem adequada, além de também tentar trabalhar junto à população as medidas de controle. A gente sabe que vão ter a aglomeração de final de ano, tem a Copa, tem Natal, tem o Réveillon, e isso pode fazer com que o número de casos aumente bastante. Então, não só orientar como controlar, mas principalmente reforçar demais a vacinação para quem ainda não completou o esquema vacinal. Certinho, doutor, muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente e também falar para vocês que nos acompanham, estão querendo fazer os testes, fiquem atentos em quais unidades estão disponibilizando esses testes. Como o doutor Vinícius falou, são 10 unidades. Eu vou estar listando aqui para vocês, então a unidade de saúde do Arapuá, Vila Nova, Novo Oeste, Paranapungá, Santa Luzia, Santa Rita, São Carlos, Vila Alegre, Vila Aro, Vila Piloto e a unidade de pronto atendimento. Eu volto aos estúdios.